Os engenheiros são ricos, sabe assim, mas também não tem certeza que sim, não. Voz, violão e chope. Olhando assim até parece um barzinho, mas na verdade este é o serviço exclusivo, oferecido por um salão de beleza da capital no último dia do ano. O esquenta-réveillon foi uma estratégia utilizada para deixar as clientes à vontade e no clima da festa. Que não dispensa uma boa preparação. Lavagem e escova nos cabelos, atenção especial para as unhas, serviço completo que essa dentista fez questão de aproveitar. Ela e a família vão passar a virada em um hotel da cidade. Ficar bonita, enfim, a mulherada adora se cuidar, arrumar o cabelo, fazer unha, massagem, é tudo maravilhoso. Para esbanjar beleza nas festas, a mulherada caprichou. Tudo foi incluído no pacote, mas para conseguir uma vaga, foi preciso marcar com antecedência. Estamos nos preparando aqui, fazendo escova, para a gente ficar bem bonita e para a festa de réveillon. E para atender a demanda, os profissionais tiveram trabalho de sobra. A gente, desde que abrimos, a gente está bem movimentado e a gente espera fechar depois das 10. Mas para esta dona de casa, o cuidado com a beleza tem que estar presente o ano todo. Salão de beleza, meu filho, você tem que fazer sempre. Toda sexta-feira é sagrado.